Música Marraimundo Tá me esperando já? Pode entrar? Boa tarde. Boa tarde já, né? Isso aqui é o Chico Abelha, eu trouxe ele pro senhora conhecer. Prazer, Dona Raimunda. Chico Abelha. A senhora acabou de chegar, não quer descansar um pouquinho? Não, eu tava indo para levar a irmã para o meu menino, acabei de chegar. Acabou? E o C3. Também, gostaria, certo? Também, graças a Deus. Então o senhor veio, é... Eu vim conhecer a senhora e entrevistar a senhora. Entrevistar, eu? Saber de sua vida. Minha vida. E do seu trabalho, né? Entra pra dentro. Pode entrar. Com licença, com licença. Pode entrar, você também, Pai. Minha vida é uma vida... Não é ruim. A vida é boa. Mas que eu já sofri tanto pra dar conta dos filhos criados, você sabe, né? E... Fiquei viva muito novinha. E criei meus filhos todos do serviço. Serviço da roça? Da Fábio de Doce, tava aí lá há vinte e poucos anos. Ô, dona Raimundo, vamos sentar? Não é melhor? Porque... Pode sentar vocês, que eu também sento. Pode sentar. Não, mas senta a senhora primeiro, que eu quero saber onde a senhora vai sentar, daí eu sento também. Aí se eu... Eu se eu podia ficar... Acho que aqui é uma boa, se eu ficar sentado aqui... Então põe uma cadeira pro senhor aqui. Por favor, por favor. Ai, nossa senhora, que calor, né, velho? Tá. Tá quente. Pode sentar, velho. Pode sentar. Então, e aí o que o senhor deseja tanto que eu falo, senhor? Eu vou perguntando. Primeiro eu pergunto sempre o nome da pessoa, né? Tá bom. Como é que é o nome completo seu? É, Maria Raimunda. Maria Raimunda. Sousa. A senhora nasceu onde, dona Raimunda? Aqui em Brasópolis. Na cidade mesmo? Aqui mesmo. Sou nascida e criada aqui mesmo. Mas não era na roça, na zona rural? Na roça, mas é... Quer ver? Mas a gente foi daqui mesmo. Foi batizado aqui, foi... Porque quando eu vim pra cá, pra cidade, eu era novinha. Então eu batizei aqui mesmo. Aqui mesmo eu casei. Aqui mesmo eu viuvei. E aqui eu tô até hoje. E o lugar da roça que a senhora nasceu, como que chamava? Era a fazenda da Serrinha. Como dizem, lá a gente foi criado, lá a gente viveu, né? Junto com os pais da gente, tudo. Aí depois que nós viemos pra cá, pra cidade. E a senhora nasceu que data? 14 de novembro. 14 de novembro. Pode falar o ano, não? 46. 1946. Então, o lugar que a senhora nasceu lá e que a senhora cresceu, né? Que jeito que era? A casa? A casa era casa de chão. Como dizem, toda a vida a gente foi pobre, né? Era casa de chão, não era casa de... Como dizem, a minha hoje, que não tenho nada, mas graças a Deus é minha, arrumadinha e tudo, né? Porque lá era casa de chão, a gente sofria bastante, trabalhava na roça, pra poder ajudar os pais, né? Ajudar, criar os irmãos. Mas a roça era dos seus pais ou era... Não, da fazenda mesmo. Era da fazenda. Da fazenda. Eles trabalhavam com o patrão, então? Lá a gente fazia de tudo. Capinava café por pé, capinava arroz, capinava feijão, capinava mi, fazia de tudo. Mas vocês podiam plantar um pouco pra vocês também? O pai plantava pra nós. Vocês também podiam? Podiam. Podiam criar um porco, uma galinha? Podia. 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 Uma hortinha, perto de casa? Horta não. Horta não? Não, porque era no... Passei no meio do pasto de porco, não tinha como se fazia a horta. Ah, o porco era solto? Era solto. Ah, entendi. Mas que eu sei que... Aí lá nós crescimos, depois a gente veio pra cá. Mas a dona Raimunda, a senhora falou assim, nós capinava, então a senhora ajudou eles também? Meus irmãos. Meus irmãos, meus irmãos, tudo trabalhando na roça. Mas a senhora não? Trabalhei também. Também? Trabalhei. Que idade que a senhora começou a trabalhar? Comecei a trabalhar na roça com 10 anos. 10 anos. A gente chegava da escola, a mãe já tava caixadinha pra nós esperando, lá na cabineira do marco pra cabina da rua aí. Tudo isso, né, fizemos. Por isso que hoje eu não tenho frio de falar, vamos trabalhar, eu vou mesmo, porque eu não tenho. Meus filhos ficam bravos comigo, eu soube bem a idade minha. Né? É. Eles falam pra mim, mãe, só tem que ter sossego, eu gosto de sossegar um pouco, ela já trabalhou muito, trabalhei mais e ficar parada eu não posso também, né. Mas então, hoje o que a senhora faz de trabalho assim, tem uma hortinha na sua casa? Não tem jeito de ter horto, porque na fundo da minha casa tem outra casa do meu filho. Do filho. Então, aí eu cuido das minhas coisinhas aqui, minhas florzinhas, limpo o bar pros meninos lá de manhã cedo. A senhora se ocupa? Se ocupa, não fico parada. Não fico parada. Não. Tem os netos, os netos também, nem que toda hora tá aqui pulando, saltando junto com a gente, então... Aí os filhos deixam os netos pra cuidar também, né? Ah, deixa. É bisneto. Bisneto já? Bisneto, tem quatro? Quatro bisnetos já. Então a senhora não tem tempo pra ficar preocupada, pensando em nada? Porque é serviço? Tem serviço. Chega aqui, eu volto aqui, volto ali, ele me dá sossego, é o neto, tudo, né? Não dá sossego, então a gente tem a cabeça culpada o dia inteiro. Tá certo. Chega de tarde, a gente sai pra rezar bastante também, né? Reza pras casas do povo, reza ali na Vila Vicentina, então a gente reza pra tudo que é lá. Reza terço? Reza terço. Dona Raimunda, a senhora falou que estudava de manhã e de tarde a avante estava com a enxadinha, né? Estudava na enxada. Até que ano que a senhora fez na escola? Até o quarto ano, sou uma alemã ainda. Mas a senhora aprendeu a ler e escrever, então? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Porque essa época a gente esquentava muito, né? Mas então ia pra escola e ficava o quê? Brincando lá? Porque a mulher da escola era muito braba. Ah, professora. A escola era de torno, não sei se você ouviu falar. A dona Angelina, ela dava bambuzada na cabeça da gente, depois a gente fazia essa bagunça, tinha que ficar quieta. Bambuzada? Bambuzada. Varada de bambu. Sei, sei. Foi duro. Aí, como diz o ditado, chegava em casa, não podia fazer o dever, tinha que trabalhar. Já tinha que trabalhar, então não aprendia muito. Não dava tempo. Não é fácil, não. E vocês iam pra escola, tinham uniforme, não? Não. Uniforme nada, é com a roupa nossa mesmo. Com a roupa do corpo? Com a roupa do corpo mesmo. Vocês tinham sapato? Não. Iam descalço? Descalço. E a roupa, que jeito era? É a roupa, é riscadorora. O que é isso? Era uma roupa antiga, do Seio do Estevam, né? Riscadorora? Riscadorora. Era uma roupa que, hoje em dia, nem pra colchão o povo não faz mais. Certo? Era um riscadorora que o pai comprava pra nós, no final do ano, comprava bastante. Comprava os tecidos? Pra fazer a roupa pra nós, pra dar pro ano inteiro. Fazia dois vestidos, nós tínhamos que passar o ano inteiro com aqueles dois vestidos. Quem que fazia? Minha mãe, fazia na mão pra nós. A mãe fazia na mão? Fazia na mão. Mas aí todo mundo ficava com a roupa igual, então? Não, mas o riscadorora era assim. Fazia camisa pro meu pai, pro meu irmão, era mais miudinho. Pra fazer roupa pra nós, pras meninas, era mais largo e mais... Entendi. Tinha as cores, azul, verde. Ah, tá. Então dava pra separar, né? Dava pra separar. Mas quando a gente vestia um vestido novo daqui que tá lá, tinha até medo de chegar na beba qualquer coisa e sujar. Sujar. Não é fácil, não. Mas os novos eles usavam pra ir pra cidade, pra ir pra missa? Não. Os novos, nem na cidade, nós não vinha. Ué? Porque não podia sair, ué. Porque a roupa de... Deixa eu explicar certinho pro senhor. Quando nós começamos com uma roupa melhorzinha no corpo, eu tinha 14 anos. E esses 14 anos eu comprei uma chita. Cês sabem o que que é chita? Chita, estampado, né? É, um estampadinho miudinho e fiz uma roupa pra mim. E meu pai comprou um solo barbante pra nós, daquele de butuar em cima, que eu acho que vocês nem lembram disso. Mas o povo fala isso. Então, o pai comprava pra nós e nós vinha pra cidade com aquilo que tá lá. Mas eu falava pro senhor, a vida foi feia, né? E então foi sofrido e sofrido bastante mesmo. E então é o que eu falo pro senhor. Hoje a gente tem mais... Trabalhou muito, mas também tem mais... Mais porga, né? Agora há pouco eu tava no bar junto com... Levando um almoço pro meu menino. Ele trabalha no bar ou o bar é dele? Rendaram o bar, né? Rendaram o bar. Rendaram. Um capitão do exército tá lá junto com eles. Ele perguntou pra ele, assim, quem que é essa senhora? Ele falou assim, minha mãe. Nossa! E o homem abraçou e eu e falou pra mim que... Nunca se esperava de encontrar comigo lá, entendeu? Que o Rodolfo era uma gente muito fina lá no exército. Teve sete anos lá. E aquela coisa era tudo. Então ele abraçou e eu e falou pra mim... Fale assim, eu tô indo embora. Não gosto dessas coisas. Vou rachar fora daqui já já. Fale assim, ah, vou subir. Aí eu peguei mesmo. Falei pro Rodolfo, tô indo embora. Eu cheguei, abri a porta e deitei aqui. Vocês chegaram. Ah, é? A senhora falou que não gosta dessas coisas ou quê? Não, não pode os outros ficarem... Garrando muito? Garrando a gente, nem conversando com essa prescura. Eu não gosto. É ruim, não é mesmo? Não sei. Depende do jeito que agarra. Não, vamos se pôr lá. Ele pega na mão da gente. Na mão tudo bem, né? É, põe minha mão na cabeça dele, né? Põe minha mão no coração dele, que a coisa era tudo. A senhora é a única mulher que põe a mão na minha cabeça. Eu fiquei com a boeira. Entendi. Eu fui embora. Então, mas a senhora sabe que no começo, quando eu comecei a fazer vídeo com o pessoal da ronça, eu abraçava, beijava as mulheres e tudo, né? Porque eu ficava emocionado, né? Com o pessoal contando as histórias da vida e tal. Aí, um dia, depois de muitas vezes que eu abraçava e beijava, veio a filha da mulher e falou assim, olha, Chico, você desculpa, mas a gente não tá acostumado com essas coisas aqui. Mas não mesmo. Você não leva a mal. Mas a mãe fica muito com vergonha quando você abraça ela. Eu falei assim, nossa, então nunca mais vou abraçar. Não, mas fica mesmo, não é mesmo? É, vem bastante. Porque é adultar que a gente cresceu, casou, o pai da gente não deixava a gente namorar, né? Agora, em vez de ser namorado de hoje, que é um agarramento desgamado, eu casei, namorei, como é que fala, noivei, nunca segurando o dedo, meu marido, o dia que nós casei, ele não disse mais nada. Nunca segurou o dedo? Não, não. Mas conversava? Não, o pai não deixava. Nem conversava? Não, conversava sim. Aí eles ficavam, a gente sentava na beira da porta, eles punham o banco lá de fora. Lá o namorado sentava, o pai com a mãe sentava pra ir com a gente. Mas peraí, mas a senhora não conversava com ele, com o namorado? Não, conversava junto com meus pais. Tá, mas e o que a senhora conversava com ele? Ué, não tinha nem jeito de conversar qualquer coisa, porque tinha que ir perto dos pais, como é que você vai conversar? E a gente era meio bobo também, não sabia o que era o jogo da vida, agora hoje. Hoje sabe. Hoje a gente sabe. Mas então como que a senhora sabia que a senhora gostava dele, se nunca nem gostou e nem te ia conversar? Como que era isso? Você quer que eu fale a verdade? Eu casei com ele, mas eu nunca gostava dele. Mas pode deixar... eu casei com ele? Não. Mas quem escolheu ele pra senhora? Deixa eu explicar certinho. Meu pai falou pra mim assim, ó, isso aí é um rapaz bom pra você casar com ele. Aí eu fiquei pensando bem, porque eu gostava do outro. Outro que morava na roça junto com o Nói. E aí, de qualquer forma, se eu tivesse casado com o outro, eu tava biúva do mesmo jeito. O outro também morreu. O outro foi pra São José dos Campos, lá o ladrão matou ele e ficou ele em pedacinho. Então eu tinha que ficar biúva mesmo de qualquer mulher. Era o seu destino, né? E aí eu fiquei biúva com 35 anos. A senhora tinha 35 anos? 35 anos. O caçula que o meu marido deixou com 9,5 de idade. Nossa. E aí eu tive que... Como que a senhora fez? Já foi arrumar um trabalho? Já arrumei trabalho, largava as caniões assim em casa. É? Pra explicar certinho pro senhor. Lembra, tamo aqui pra conversar, levamos. A vizinha minha que mora aqui tinha... folha de pimentão na casa dela e eu tava aqui em casa. Não tinha nada que dava pras crianças comerem no meio do dia, sabe? No lugar de comida. Sabe o que eu fazia? Pedi um punhado de folha de pimentão pra ela e punha o sal e com aquela água do pimentão faziam virada e dava pra escomer a folha do pimentão e escomia. Virada com fubá, com farinha de milho? Com fubá. Falei assim. Ah, desse jeito. eu não posso ficar, né? Tem que dar um jeito de arrumar um serviço pra trabalhar. Folha de pimentão. Folha de pimentão. Eu já ouvi falar que folha do tomateiro alguém comia, mas... Foi de pimentão mesmo, esse pimentão, porque aí esplantava ali. Esplantava ali. Aí eu falei, não, eu vou... Que trabalho que você arrumou daí? Aí eu arrumei pra trabalhar na fábrica de doces. Ah, foi aí que você arrumou pra trabalhar na fábrica de doces. Trabalhei. Aí eu largava aí sozinha em casa, arrumava uma pessoa pra ficar com isso. Ah, tinha que arrumar uma pessoa. Tinha que arrumar, porque tudo pequeno, né? Não tinha jeito de ficar. Todos eram pequenos. Aí eu vinha na hora do almoço pra almoçar, chegava aqui, a Rosa, a Rosa, a minha, primeiro almoço que ela fez pra mim, ela não contou pra vocês ainda? Pra mim, acho que ela já contou, mas... Então, ela... Primeiro arroz que ela fez pra mim aqui em casa, ela põe bolacha recheada no meio. Põe torresmo, põe tudo. Então, o arroz ficou vermelho com bolacha recheada, né? Ela pegou e... Alguém comeu? Falou assim, a mãe vai chegar em casa, a mãe vai achar gostoso, porque eles comeram, tava quente aquela hora, eles comeram, né? E eu cheguei em casa, quando eu vi aquilo, não xinguei também, não. Voltei pra trás, falei assim, ah, essa comida não dá pra comer, não. Voltei pra trás, no outro dia eu expliquei pra ela. Como que fazia o arroz? Se você quiser o arroz, você não põe nada no meio. Põe bolacha, principalmente bolacha, não põe no meio da comida. Aí ela foi aprendendo a fazer. Ela e o outro filho meu. Aí uma estudava de manhã, o outro... Revezava, né? A tarde fazia, é. E esse outro caçula meu, que ficou com nove e meia de idade, eles cuidavam dele pra mim. E a senhora aprendeu a cozinhar com a sua mãe lá atrás, quando você era criança, ou não? A mãe fazia nós cozinhar. Fazia ou vocês cozinharam? Fazia. Fazia nós levantar também. Sabe que hora tinha que levantar? Não. Cinco horas da manhã pra pegar cavalo no pasto. Pra pôr na... Ah, credo. A vida foi muito corrida. Não, mas conta aí essa parte que eu acho interessante. Nossa, virgem. O pai fazia nós pegar cavalo no pasto. Nós ia pegar cavalo no pasto, que aí já dão que não tinha onde se vai pisar. Tá até quebrando o pé da gente. Partia tudo assim, porque não tinha um chinelo pra caçar. Não tinha uma brusa pra pôr... Foi triste. Vocês tinham cobertor ou não? Não tinha um cobertinho, amanhece logo. Amanhece logo. Aquela que cobra a cabeça e cobra o pé, sabe? Amanhece logo. É, é. É desse jeito. Então, como diz aqui o ditado, a gente quando viu os outros chegarem na fazenda lá, né, porque ia gente de fora na fazenda, que as moscas, que as correntes bonitas no pescoço, que as sandálias bonitas no pé, sabe o que nós fazíamos? Não. Nós pegávamos e barriam ao redor da fazenda lá pra chegar até achar tudo limpinho. Arquês ia embora. Aí no pé de inhame, arrancava imbira de inhame, e fazia corrente, punha no pescoço, arrumava uma florzinha de miduimbrava, conhece que é a florzinha de miduimbrava, que é a pelotinha? Colocava assim, falava que aquilo era a medalha. E pegava a correia de inhame também, cruzava no pé e marrava, fazia carça a sandália. E quando nós achávamos que a chinela era bonita pra não acarçar, nós entravamos no paiódio de mídia, acarçava chinela de cabeça de paia e pisava no barro que ficava tudo pra trás, que não era gosto, dava risada pra mais de metro. E o Fábio, você foi sofrida a vida, mas... Essa era a brincadeira de vocês? A gente... Boneco nós nunca tivemos na vida. Nunca. Mas você não fazia com sabugo de milho? Não, não tinha tempo. Não tinha tempo. Não tinha tempo. Dia de domingo que meu pai ficava em casa, eu levava nós pra roça, ele olhava lá um lugar, que nem Jesus Cristo não tinha passado lá, de tanto mato, mochado, a ponta, tudo, e ele fala, amanhã, se ele vem fazer terra de feijão aqui, tem que deixar isso... Capinado. Barredinho pra não ir no chão. Ah, barrei pra bater o feijão? Barrei pra plantar o feijão, porque feijão, o senhor planta é na terra limpinha, não é na terra suja. Sei. Aquilo nós capinava, aquilo lá fazia aquele rodo de capinha, jogava lá embaixo no buraco e ia buscar outro de novo. Tinha que deixar limpo pra plantar o feijão. Chegou esse chão aqui, limpinho, aí ele passava lá e falava assim, agora tá bom. A vida foi feia, não foi brincadeira. E aí, depois, a gente ia lá, ajudava pra plantar o feijão, ajudava a capinar, crescia, ajudava a capinar, ajudava a arrancar, quando tava bom, põe no terreirão, ajudava a arrumar a vara pra bater o feijão, tudo isso nós fazia. Mas vocês batiam em cima de uma lona, não? Não, no terreirão de pedra. De pedra? É, de pedra. Arrumava uma vara grandona, você sabe do que é, né? Vara do que era? Vara de... Uma vara de mato assim mesmo, grandona. Deve ser meio flexível, né? Então, ele falava assim, não quero que dá bordoada, tem que acompanhar, e ele começava lá na ponta, a gente tinha que acompanhar certinho. Ah, tinha um ritmo? É, com ritmo, se um desce uma bordoada fora do lugar e xingava, tinha que acompanhar certinho. Mas eu dou graças a Deus, porque ele ensinou a gente a trabalhar, não é mesmo? Vocês cantavam enquanto estavam trabalhando, ou não? Cantava? Cantava? Ah, tinha hora, nós cantávamos muito, cheio de menino, no meio do campeonato, eu com a minha irmã, que já morreu, meu irmão, que mora em Olambra hoje, nós cantávamos, para não ficar feito bobo no meio do mato lá, nós ficávamos cantando. A senhora consegue cantar um pedacinho? Ah, agora não dá mais. Não sai? Ah, agora já. Mas por que a senhora esqueceu? Esqueci, a cabeça está ruim já. Também com 74 anos, 74 dias. 74? Então a senhora nasceu em 40 e... 46, tá. 46. Eu fiz agora, de 14. 14. 47, 44. 70. 74 anos. Roupa, como é que vocês lavavam a roupa? Aonde? Na roça? É, isso, a roça. Bica. Bica. Bica de teia, corria água para o corguinho, assim, a gente parava a bacia lá embaixo. Bacia do que? De metal? Bacia de, que era de lumina. Lumina, é. Parava a água lá e bati, bati na tábua, de bater roupa. Na tábua. É, passava sabão, quando não tinha uma escoba, pra escobar, tinha que chegar com o sabubo. Aham. Não ia fazer. Que sabão que era? Sabão de pedra, sabão que eu não ia fazer em casa. Mas era sabão de cinza? Sabão de cinza, que a mulher da fazenda fazia. A mulher do patrão? O patrão fazia. E marrava na paia, certo? Do meio. Então ela dava pra nós. Ela dava? Dava pra nós. Nossa, que legal. Ela dava, porque a gente, nós era vago também, tinha que trabalhar pra eles, né? Ah, tá, então era a paga dela, né? Era a paga dela. Fazia um de festa mesmo, que tinha aqui na cidade, ela pegava e fazia, convidava a gente pra ir trabalhar pra ela. Convidava. Convidava é bom, né? É. Falava de bom trabalhar com o Nuai lá, chegava lá, 5 horas da manhã eu só tinha que chegar lá. Chegava lá, tinha que fazer, ajudar a matar porco, ajudar a limpar, ajudar a fazer tudo. Nossa, era dureza. E a festa era pra quê? Era aniversário ou era de santo? A festa era daqui, de São Caetano, aqui, faz tempo. São Caetano. São Caetano, faz muitos anos isso aí. Eu era menina, até hoje eu trabalho na festa São Caetano, ainda trabalho na festa São Caetano, festa de Nossa Senhora, apenas sabe disso. E que música que tocava quando a senhora era criança lá? Quem que era? Aonde? Nessas festas de São Caetano, por exemplo. Tocava, era violeiro? Não, é o mesmo que toca hoje ainda, o hino de São Caetano. É, ué. E esse hino a senhora não sabe cantar? São Caetano, que é, como é que é que é? Aí como é que é mesmo? Você sabe. É o hino de São Caetano? Hino de São Caetano. Quando a gente tá trabalhando, aí toca o hino de São Caetano, mas a gente tá no meio daquela serviceira lá, não presta nem atenção, né? Mas, quando eu perguntei que música que toca, é assim, não tinha uma parte que era do santo, né? Música religiosa, e outra parte que era pro povo divertir, pra dançar, forró? Não. Não tinha? Não. Então era só pro santo? Não, nunca teve. fala, uma parte faz, São Caetano é padroeiro da, certo? É assim que falava. E cantava o hino inteiro dele, que a gente não guarda na cabeça. Mas aí tinha, é, bingo pro povo, é, jogar, que como tem até hoje, não tinha fértil pro povo dançar. Não tinha? Não. Tem leilão de prendas, leilão, bingo, bezerro, boi. Que depois ia pra igreja mesmo, esse dinheiro. Pra igreja mesmo. Nossa, meio que, eu tô estranhando que a gente tinha uma parte que era um forró, pra divertir. Não, forró? É só oração. Só oração? Só oração. Mas então, vocês nunca iam num baile? Quando a minha, minhas irmãs casou, a irmãs mais velha minha, que mora ali pro lado de baixo, do santuário, ela casou e o pai fez um baile, fez uma barraca de, de bambu com lona, e arrumou um pedaço de bambu, enfeitou assim, pra sentar, e chegar embaixo, sentar num banquinho, e aí fez um baile pra nós dançar, mas aí nós dançávamos. Primeira vez você dançou? É, tava na casa nossa, dançávamos. Mas o pai, eu ia lá, e nós com o rabo dos olhos, assim, ó, corria, vai embora, que não pode dançar mais. A gente foi criado num regime duro mesmo. Então era só isso, outros casamentos que tinham na roça, eu não podia ir assim, no casamento, mas na festa do casamento, no baile, ele não deixava. Ah, o pai não deixava? Deixava. Nossa, ele era rígido, né? Rígido. E eu vou falar, a senhora, a Penne conheceu ele, né Penne? Não conheci. Não conheceu? Sua mãe. A minha mãe ainda não conheceu. Sua mãe conheceu muito. Então, a gente falou do sabão de cinza, o banho seus, que jeito que era? Era dentro de casa, ou era no rio? Na bacia. Na bacia? Na bacia. Dentro de um quarto, assim, na cozinha? Dentro de um quarto, dentro de um quarto. Com sabão de cinza também? Sabão de cinza, não tinha sabonete pra tomar banho. Vocês tomavam banho todo dia, não? Todo dia. Todo dia? Todo dia. É aquele banho, de alemão, lava o pé e lava a mão, porque tomar banho na bacia, não tinha jeito, não é mesmo? Tinha pegar caneca de água e jogar, para os... Mas peraí, cada um tinha uma bacia? Como que era? Não, era uma bacia só para todo mundo. A mãe quentava um panelão de água, assim, repartica. Vamos supor lá, se os mais crianças tomassem banho primeiro, aí depois eram os mais velhos. Tá, mas era sempre uma água nova, né? Água nova, não, jogava aquela água fora e tomava água. Ah, jogava água fora e tomava. Às vezes, o senhor estava no cafezá, abanando café, aquele poeirão desgamado, o senhor chegava em casa, até com uma lixa de poeira. Tinha que esperar. Tinha que esperar os outros para tomar banho, para poder tomar. Mas não tinha um rio ali que vocês entravam agora? Ah, não tinha, né? Tinha um rio, mas o pai não deixava. O pai não deixava? Se chegasse molhado em casa? Nunca nademos na água do rio, assim. Nunca? Nunca. Quantos irmãos vocês eram? Era oito. Oito. Oito irmãos. E a senhora é das últimas? Eu sou das últimas. Das últimas. Porque os outros irmãos, meu mais velho, todos iam morrer. E banheiro para fazer as necessidades? Onde era? O pé meio da roça de mim. Mas o patrão nem dava, não fez uma casinha para vocês, nada? Não fez nada, era roça de mim mesmo. Como diz o ditado, a bunda limpava, como foi de mato e pronto. E pronto. Era assim mesmo. Era. Não tem vergonha de falar, não. É verdade, ué. Quem fala a verdade merece castigo. Aí só. E o... Bom, onde que a gente estava? Comida. Eu perguntei para a senhora o que que comia de café da manhã, não? Não perguntei, né? Café da manhã não tinha. Como assim? É só o cafezinho. O olhinho de cafézinho. De manhã cedo? Ia para a roça, é. Um golinho de café? Um golinho de café. Ia para a roça. Aí, quando era... Dom Avimeiro, 10 horas, a mãe chegava para o almoço, aí nós almoçávamos. Comida uma latinha assim. A gente não esquece mesmo, né? Tinha talher, colher, não? Tinha, tinha colher. Levava colher para nós. Latinha assim, desse leite coisado, para cada uma latinha. Daquele leitinho? É, uma latinha daquela, de comida. Aí o senhor comia, e pegava, pegava a mão, um pinguinho de café do litro que ela levava e deixava. Tomava e ia trabalhar de novo. Frio, né? Frio, café frio. Frio, frio. Aí chegava na hora do meio-dia, que o senhor estava até ardendo de fome, que tinha comido pouco. Mas assim, bão, tomar café. Tomar café, café com farinha. Que café gelado com farinha. Outra hora, angu de fubá com doce, que comia um pedaço que queimava, até eu saia toda varia do estômago da gente. E eu falava, senhor, a vida não foi fácil, não. Mas peraí, de manhã cedo, né? Que é o primeiro almoço que vocês comiam, que vinha na latinha, o que que era? Era arroz e feijão. Mas peraí, tinha uma carninha ali. Não tinha nada. Mas peraí, vocês não criavam porco e galinha? Criava. E cadê eles? Criava, mas meu pai, a mãe fritava ovo pra nós, mas nós não gostava. Matava prango pra nós também, mas prango é pra comer. Quer que eu fale a verdade? Carne a gente comia só é... Que isso aí? Carne a gente comia só final de semana. Ah, não era durante a semana? Pão, o que que é isso, senhor Sérgio? Acho que é uma mangá. Uma mangá. O que que é? Tem uma abelha aí? Uma mangá. Viu? Pão, o pai comprava aquele pãozão grande, bengala assim, certo? No sábado. Aí era bastante criança, tirava um pedaço de pão assim, levava o café pra ele, cortava as fatinhas. Cada criança uma fatinha daquela que tá ali. Sabe que diz isso aí? E aí, vi outra fatia de pão daquela no outro sábado. No outro sábado. É, claro. Assim que nós fomos criados. Manteiga? Ah, nada. Leite, que o patrão tirava leite? Leite ele dava, mas nós não gostávamos de beber também. Porque nós comíamos muito bobeiro pros matos, comia pisco verde, nós damos com fome, mas era guaiaba verde, nós comíamos pisco verde, que nós achávamos, nós comíamos laranja verde, nós comíamos. Verde? Comíamos, ué. Nossa, mas por isso que queimava na hora que comia o angu com doce, subia a lavareda. Já tava queimando, né, mãe? Já tava todo estragado lá dentro. Já dói, porque... Não se pôr lá. Às vezes, o dia que eu não ia capinar café por pé, a mãe não ia. A mãe ia trabalhar em outro serviço. Por pé, assim, ganhava por pé? É, trabalhava por pé. Quanto mais eu trabalhava, mais ganhava. Mas era o quê? Era, não sei quanto, me reze, o centavo, sei lá, era um troço lá. Era um dinheiro lá. Então, a gente, trabalhava, o pai falava assim, quanto mais a gente fizer, melhor pra você, mesmo. Melhor pra nós. Peraí, mas ele dava o dinheiro pra você, na mão? Não. Ajudava. Era tudo pra ajudar a criar os irmãos. Então, a única coisa que ele dava pra nós e levava pra roça, Oi? Tem palito? Hã? Tem palito? Palito. Palito de dente? Eu não sei não, olha aqui na gaveta, ele pegava e dava pra nós, fumo, pra nós fazer um cigarrinho que tem mais um mosquito. Mosquito, pra não comer nós. E viu, né? Tarde. E aí, nós fazíamos um cigarrinho de paia. Quando não tinha paia, pra nós fazer papel, rolava na folha de bananeira, assim. Sei. Certo? E assim, nós fomos pra onde vir. Então, você hospitava também? Hospitava. Hito até hoje. Até hoje? Até hoje mesmo. A pessoa só tem a voz meio grossinha, assim. Meu cigarrinho de paia, pica ali direto e reto, num dia. Mas aí a senhora compra o fumo já picadinho, não? Picadinho, paia, picadinho. Aquele que vem no saquinho? No saquinho. Tá moderna hoje, então? Hoje é diferente. Mas se o pai plantava o fumo, não? Não. Comprava no mercado? Eu comprava pra ele, um pedaço. Comprava um tantão pra ele, e não dava pedaço pra nós, não. Ele picava e dava picado pra nós. Dava picado já? Picado pra nós. Um canivete na mão, assim? Nós picávamos, um canivetão dele, pra ele ser. A senhora não dava com canivete também, não? Não. Não deixava. Não deixava? Não. Só ele que tinha? Só ele, um canivetão na cintura, assim, vamos que é tarde. Ô dona Raimunda, quando a senhora era criança, na roça, ajudando o pai, ajudando a mãe, o que a senhora pensava que ia ser a sua vida quando a senhora fosse adulta? Não pensava nada. Nada? Não passava nenhum sonho, assim? Não queria ser igual aquelas mulheres que andavam com a corrente? A gente pensava, mas não dava certo. Né? Pensava assim, puxa vida, a gente nesse fracasso que a gente via, porque o povo lá já tá, tudo chique, não tem jeito. A bem que a vontade era boa, mas... Passava pela cabeça, então? Passava pela cabeça. Assim, tipo algum rapaz com dinheiro interessado na senhora? Não. Nem? Não. Porque eu gostava muito, assim, chegar de domingo, de madrugada, juntava eu, minhas amigas, De madrugada? É, meus irmãos, de lá da Serrinha, nós vinhamos pra confessar aqui na Igreja da Matriz, na missa das sete horas, nós confessávamos, seis horas, e assistia a missa, e assistia a missa, e ia embora. Chegava lá em casa, oito e pouco, oito e pouco da manhã. Isso era, nós fazíamos, não ficava sem, sem vir na igreja, sem confessar, uma vez por semana? Uma vez por semana. Nossa, isso aí de madrugada pra confessar. Que escuridão, que é vacaiado pro meio do caminho, se eu usasse bem, tu pensava, eu tava no meio das vacas, pro meio do caminho. E sombração? Não, sombração não via não. Nunca viu? Não, meu irmão venia junto com nós, eu tinha um molequinho no meio, eu não tinha medo. A senhora ia falar da vaca uma vez? Então, a vaca brava? Não, quase que nós enfiavamos em cima das vacas, assim, pra passar por cima, porque tá escuro, né? Tá escuro, né? E pisava, chegava até a pisar mesmo, assim, a vaca reboliciava, nós saímos correndo. Tinha que passar dentro do currado pra poder passar pra minha cidade. Então, dona Raimunda, e a história do benzimento, né? Porque a Penha falou que a senhora é só criança ou não? Não, eu faço oração, né? Oração? Oração. Como que começou isso aí? Mas isso aí foi do meu pai. Seu pai fazia oração? Primeiro de tudo, meu avô. Meu avô era, meu avô era benzedor mesmo, de verdade. Ele era benzedor? Era. E aí, ele morreu, passou pro meu pai. A senhora conheceu seu avô ou não? Conheci, um bebê aí, um lourinho dos olhos azuis. Aí quando ele morreu era muito criança, tinha uns 4, 5 anos. Ah, tá, foi pouquinho. É. Aí ele morreu, ele falou pro meu pai, ó, Zé, você vai ficar responsável disso daí. Aí o pai foi benzendo o povo, lá do lado, bom sucesso, pra todo lado, pra lá, e tudo bem. Aí quase, na época de quase dele morrer, ele morava aqui na cidade. Aí ele brigava com a manhãzinha dele, lá vinha ficar aqui em casa comigo, deitado no meu sofá aqui. E esse menino meu que tá no bar, cuidava dele, pra mim. Então ele falava pra mim, assim, ah, minha filha, eu acho tão chato você sair trabalhar e eu ficar aqui deitado na sua casa. Fala pra mim, você tá precisando de alguma coisa? Pai, não tô precisando de nada. Pode ficar deitado à vontade aí, que eu não tô precisando de nada. Aí, quase na época dele morrer, que ele morreu lá em Jogariuna, ele falou pra mim, assim, eu vou passar pra você a oração do que reza pra criança, você vai rezar pra nós, que você tem o dom disso. Ah, pai, é muito difícil pra mim, não vou passar assim. Aí ele ensinou, eu. Ensinou de boca, assim? De boca, ensinou de boca e eu guardei aquilo na minha cabeça, certo? E aí, não comecei a fazer isso, não. Não comecei, não. Porque eu trabalhava, não tinha tempo de juntar criançada que encarga e fomos juntar hoje, e moezada, tudo, né? Aí eu pensei, não fazia, não. A primeira coisa que eu fiz foi lá na Fábio de Doce, o Tchão Sinta, que é o chefe nosso lá, comentou com o outro homem lá, que ele tinha ido pra Tajubá com a mulher dele e o filho dele, quase derrubou ele, quase derrubou o carro, por causa de um rapazinho muito nervoso. Aí eu fiquei escutando ele conversar com o Adão, falei pro Adão, depois que saiu com o seu Adão, falo pro Tchão, se ele quiser, eu faço um remédio pro menininho dele, que o menino dele me ora. Aí eu disse, ah, tá bom, vou falar com ele. Falou com ele, ele aceitou com as duas mãos. Aí eu vim aqui em casa, eu com a Rosa, rumo, três pontos de hortelã roxo, três pontos de picão roxo, três punhados de erva doce, três poes de erva cidreira, três pontos de alevante, três poes de hortelã pimenta, três sapatos de chifre de carneiro, três punhados de açúcar pegados com a ponta do dedo e a gente fazia a cruz em cima do hortelã pimenta com o chifre. E eu fiz e assustei nove brasinha viva. A gente pega nove brasinha viva e joga dentro do chá pra criança beber. Então, o carvãozinho que fica pra cima, a bichinha das crianças tá tudo ruim. Aí tira o carvãozinho e dá pra tomar o remédio. Aí levemos o remédio pra ele na noite que ele deu o remédio pro menino. O menino já melhorou, não quis mais dormir na cama dele separado que ele dormir na cama dele. Já foi pra escola, tudo, né? Aí eu fui pra você dar o leite ferrado pra ele. Na sequência? É, foi pra você ferro o leite e dá pra ele. A mamãe Evandro falou assim, nós não sei ferrar. A gente ferra e traz pra você. A senhora sabia? Sabia ferrar. Quem ensinou o leite ferrado? Minha mãe. A da mãe que sabia? Minha mãe que ensinou. Então, mas o seu pai passou a oração. E como a senhora sabia, por exemplo, esse remédio pro menino? Minha mãe. Minha mãe era filha desse homem que era benzedor. Ah, era sua mãe? Minha mãe. Ah, então foi o sogro que passou pro seu pai, né? É. E a minha mãe, a minha avó falava pra minha mãe fazer o remédio pra nós. E você só foi aprendendo? Eu não fui aprendendo, porque aí, depois que ela ficou, nós ficamos mais mocinhas, aí nós via ela fazer. Pra criança, assustada, que o meu irmão me sortou inteiro, põe um torreminho de carne de porco na mão dele, o porco veio e grudou ele pro dedinho assim, e rastou ele. Aí falaram que era pra fazer pra dar pra ele tomar, que era bom. Aí ela fez, deu pra ele, foi uma mordoada, foi uma beleza pra ele. Aí, com isso, a gente foi evoluindo nisso que tá aí, aí até que ela chegou aonde a gente tá hoje. Fazer oração pra criançada, alguma gente grande que a gente pede pra gente fazer uma oração também, a gente faz. então a oração e os remédios é tudo mais ou menos junto, né? Porque é pra curar as pessoas, né? porque, vamos supor, se tem uma pessoa que tá bastante nervoso mesmo, que o senhor vê que tá com aquele sufocamento no peito assim, que tá nervoso, vem aqui, fala pra mim, do rimando, pelo amor de Deus, faz uma oração pra mim, eu faço. Aqui mesmo, não tem lugar escondido, não é? É aqui mesmo, como tá agora. É aqui na sala. Na sala mesmo. Aí eu falo pra ela, ó, você tem que tomar três pontas de erva cidreira, três pontinhas de alecrim e três foinhos de sarva. Estrega na mão e põe água fervendo por cima e vai tomando por água. A pessoa toma, me olha, depois vem agradecer e eu, é assim que faz, né? A senhora aceita alguma retribuição, algum presente? Não, não. Nada? Nada. Não pode? Isso que ensinou foi sua avô, seu pai? Não, porque tem um negócio comigo, eu sou assim, Deus quando ele andava pro mundo ele fazia tanta caridade pro povo, não cobrou de ninguém. Por que que a gente vai fazer essa coisa pro outro vai ter que cobrar? Eu acho que não é justo, né? Porque Deus sabe que a gente tá fazendo, tá fazendo uma coisa livre, uma coisa que, né? Então, agora chega uma criança abanço por lá, que em casa chega criança ruim, que chega até com o pescoço incumprido, assim, a mãe fala, ai, meu filho tá desconfiado, vai morrer, eu falo, não vai, não vai, eu faço a oração pra ele, rezo, minha reza e falo pra ele, dá pipová, martelão-pimenta pra essa criança. Ficou lá que ele é vermelhinho, né? Não, é uma bolinha preta. É, fica preto quando tá seco, acho, né? Isso, tira a sementinha de dentro, maceta e torre, põe no martelão-pimenta e põe a água fervendo por cima e dá. Aí, quando é outra criança que não tá desconfiada, o senhor manda dar, mãe que tá tirando o neném do peito, que vem aqui, meu filho tá desconfiando, de mamar do peito. Você dá três dias o leite de peito de outra pessoa pra ele. Dá hoje com uma ruda, amanhã você dá, dá hoje com o martelão, amanhã você dá com uma ruda, depois no último dia você dá com uma ruda de novo. Isso é empatia pra criança acabar de tirar o... não ficar com vontade de mamar. Pegar uma camiseta do marido e vestir pro avesso, de trás, pra frente, pra criança tirando a chane da criança. Aí agora a criança quando tá mesmo com bicha coisada, essas coisas assim, que tá com a barriga grande assim, bate na barriga, barriga, faz barulhão, aí só faz esse remédio. Hertelã-pimenta, chifre de carneiro, hertelã roxo, picão roxo e assusta nove brazos a viva e dá pra criança beber criança sussada. E sabe daí de onde que tem gente que vem atrás de mim aqui? São Paulo, do Paraná, esse terço que tá aqui veio pra mim de lá de... Esse que é o terço onde Nossa Senhora fecha ele na mão, e abre lá de... Aqui no Brasil? É aqui mesmo. Deixa eu lembrar, eu falo pra vocês. Então, aí o povo chega aqui em casa e me conta onde que é o trabalho de Senhora? Nada. Mas a senhora não aceita nem e fala assim, não, não tô pagando o seu trabalho, tô querendo dar um presente pra senhora. Ah, se fizer isso, é difícil fazer, né? É. É, porque a maioria do povo que vem aqui é... quando vem ricão mesmo aqui fala pra mim assim que se... Senhora quer que eu traga pra senhora? Pra mim nada. Pra mim nada. Vocês trazendo qualquer coisa me dá pros meus visnetinhos, tá bom? É isso, trai. Coiseira pra eles, é... bolacha, é... Brinquedo? Não, é... como é que é? Pipoca, essas coisas assim, sabe? Pirulito, trai um tantado e dá pra eles. E aí eles ficam satisfeitos, eu também fico. Dizer que eu falo, não, é tanto, vou cobrar, não, não posso. Não existe isso. A senhora tava falando de simpatia, existe simpatia, a senhora conhece alguma simpatia pra pessoa parar de beber? Ah, é difícil. Já ouviu falar de uma que pega o ninho do beija-flor e pega a garrafa de pinha da pessoa que bebe, faz, passar pelo ninho do beija-flor e devolve na garrafa e não fala pra pessoa e dá pra ele beber daquela pinga e diz que a pessoa pega nojo de pinga. Já ouviu falar dessa? Já, eu fiz pro meu menino. A senhora fez isso aí? Fiz pro meu menino que bebia, meu menino bebia, mas bebia que não dava sossego pra mim de jeitinho. Eu trabalhava e chegava de noite e eles gritavam e eu a noite inteira na porta, ô mãe, ô mãe, fala de Valdo, vai dormir que amanhã cedo eu tenho que sair pra trabalhar. eu lhe gritava a noite inteira. Quando era seis horas ele tava pra dentro e ele tava dormindo e a hora de eu ir pro serviço. Aí, falaram pra mim, vai num curandeiro que cura a bebida do seu filho. Eu fui, levou, fui. Mandaram eu pôr a foto dele no pé do marinheiro do Valeu Nado, o rapaz bebia de cair. Que marinheiro? Ah, não sei, um marinheiro lá, não sei da onde. Põe a foto. Era terreiro de umbanda isso, Põe a foto no pé do marinheiro que o marinheiro tinha bebido. Aí o rapaz começou a beber, a mãe começou a beber, e caía. Aí eu não bebia, caía. Aí eu falei, não, se Deus não puder fazer pra gente, outra coisa estranha não vai fazer. Aí um dia eu vinha vindo pra almoçar e saiu do bairro de tão morto, de tonto, caiu, bateu o rosto no meio, assim, sabe que sanguinhinho vivo do rosto dele, assim, eu olhei naquilo, parei no meio do caminho, olhei pro céu, conversei com Deus. Falei, meu pai, ele é meu filho, mas mais é do senhor. Senhor que dá força e dá coragem pra mim trabalhar, pra cuidar dele. Tá nas suas mãos, se o senhor vê que ele pôde dar um homem no dia de manhã, o senhor liberta essa bebida, o senhor vê que for pra ele dar mais trabalho pra mim do que ele dá e dar desgosto pra mim, tá nas suas mãos também, o senhor faz o que for melhor pra ele e melhor pra mim. Levou oito dias, o rapaz, ele não pegou a mão de bebê, não bebeu mais até hoje. Quando o senhor entregou pra Deus? Entreguei pra Deus, aí sim, aí eu entreguei com fé, falei, não, e eu vou falar pro senhor, faz 26 anos que ele trabalha no Santa Casa, no Tejubá, nunca mais ele põe bebida na boca. Fico no bairro junto com o outro irmão lá, não gosto nem do cheiro. Aí isso eu acreditei de verdade, porque outra bobeira é bobagem, o senhor pensar nisso. Mas só chegou a fazer do ninho do beijador? Fiz, o povo falava pra mim, dá tudo quanto é coisa, bebida, preludava, não valia nada, mandava até resto de pinga dentro no caixão de fundo pra levar, não valia nada. Falei, ah não, creme das padres, né? E os outros, meus filhos, não bebem, não bebiam desse jeito aí. Não é fácil não. Ô dona Raimunda, já houve caso da pessoa chegar aqui e a senhora perceber que não era pra senhora rezar, pra pessoa fazer oração, a senhora era muito carregada, vamos dizer assim? Já. E aí? Já. A senhora fala pra pessoa que olha num... Não, escuta só. Como que a senhora resolve essa situação? Escuta só que eu vou contar pra você. A Rosa minha foi a Itajubá e encontrou com uma mulher lá na rodoviária. E a mulher era espírita. E aí a Rosa disse, ah senhora é espírita, minha mãe faz oração pros outros. Diz assim, ah, eu preciso na casa da sua mãe. Como é que a rua da casa da sua mãe encontrou direitinho, vai daqui, vai dali? Não é que a mulher apareceu aqui. Quando ela chegou na porta que ela põe o pé pra dentro, eu fiquei na minha. Mas já sentiu aquele negócio estranho. Ela sentou ali falando que ela precisa fazer oração pra mim. Falei, faço. Passei a mão no terço quando fui fazer oração pra ela, a mulher fez desse jeito. Tô vendo a face de Cristo no peito do senhor, vou sair daqui. Saiu, foi embora, nunca mais abertou. Eu falei pro senhor. Mas então o senhor não precisa fazer nada, você vai estar com a proteção já. Não. Não. Ela mesmo falou pra mim que a senhora ninguém pode, eu tô vendo a face de Cristo no peito da senhora. E ó, se mandou, nunca mais abertou. Porque pessoa também que chega aqui em casa com negócio de droga, essas coisinhas aí, eu faço oração, mas isso aí não tem cura não. É só criar um pouquinho de... né? Porque não tem jeito. Mas e aí a senhora fala que não faz? Que não sabe? Não, a senhora fala pra pessoa, ela vem procurar aqui, né? Ajuda. Vem, vem, eu falo, ó. Aí depende de você. Ah, então a senhora fala que é a pessoa que é responsável. Depende de você. Tem um rapaz de Pozo Alegre que veio aqui em casa, a mãe dele trouxe o marido dela. É um advogado. Chegaram aqui, a mulher pisando de sapatinho pra pôr no pé, o advogado naquela ternassa, louco, certo? E o rapaz falou pra mim assim, olha, eu quando eu vou dormir de noite eu vejo um bicho preto que monta em cima de mim na cama, fala pra mim, senta e passa a corda no pescoço. Falei pra ele, você sabe o que é isso, né? Sai do rimu, não sei. Falei, é o bicho feio. É o bicho feio que tá tentando, não sei, pra você morrer. E você não obedece ao seu pai, não obedece à sua mãe, como é que fica? Aí fiz oração pra ele, sentado ali. Ele repuxou um pouco comigo lá, meio cá, assim, certo? Mas me orou. Daí foi dar um pouco de água pra ele e me orou. A mãe dele levou ele embora. Mãe dele, que era um padrasto. Levou ele pra ir embora, passou um mês, e eles vieram de casa de novo. Ele falou pra mim, lá, irmão, foi uma benção de Deus a oração que o senhor fez pra mim. Que agora, ao invés de eu ver uma coisa preta, eu vejo um vulto branco que chega, segura na minha mão e fala boas coisas pra mim. Acabou o vulto preto. Pois é. Agora você tem que prestar atenção mesmo pra você poder me orar. Não é que o rapaz largou da patifaria dele, que a mãe disse que chegava na casa dela até com as costas cheias de ranhado de faca, o pão ranhava as costas dele pra matar. Aí ela largou disso tudo e como uma mulher, foi morar com a mulher, tem uma criança, cria criancinha no maior amor, no maior carinho, foi padrinho da sobrinha dele e aí estão vivendo bem até hoje. Ô dona Raimundo, mudando de assunto agora assim, o seu marido faleceu, né? Faleceu. A senhora ficou viúva, a senhora nunca quis casar de novo? Não, nunca mais. Por quê? Porque não. Sabe por quê? Quero saber. Olha, quando ele morreu, eu tava criando esse Giovanni meu. E a minha casa aqui, não é vergonha eu contar, essa parede não tinha, e a minha cama era ali, tinha uma parede pequena, curta. Então a minha sogra veio dormir comigo aqui em casa e eu, no dia de sétimo dia dele, eu tava dando mamar pro meu menininho deitado na cama, ele veio e apertou esse dedo, meu querido. Pra mim, se tá dando cenário, pra mim nunca mais casar, porque eu não vou casar mesmo. E como a senhora sabia que era ele que tava apertando? Eu sabia, porque era no sétimo dia, minha filha de que ela morreu, no sétimo dia dela apareceu pra mim, eu sabia que era, porque ela passou perto de mim, assim, de vestidinho, quando eu levi a mão pra catar ela, que eu dei ela, sumiu, né? e ele apertou aqui o dedo da aliança de casamento. Mas a senhora não tá com a aliança mais? Minha aliança rebentou. Ah, é? Faz quantos anos também, ué? Rebenta a aliança? Rebentou a aliança, de tanto a trabalhar com ela, rebentou. Então, e aí eu comprei essa aqui pra mim não ficar sem nada no dedo. Então ele veio e apertou aqui. Mas de viúvo troca, né? Bota na direita de novo, é isso? Ah, não. É sempre na esquerda? É casada mesmo. Nem botar anel, que a minha menina deu pra mim, não gosta de usar no dedo direito. Direito. Só na esquerda, né? Então, e aí eu falei, não, nunca mais quero casar. Mas aí, eu arrumei um companheiro. Ah, mas então pra mim tá mais ou menos a mesma coisa, né? Então, mas deixa eu explicar, pro senhor que jeito que foi. Eu arrumei esse companheiro, arrumei esse rapaz que tá lá no bar, um morenão. E vai, o pai dele, quando foi pra gente começar a gostar um do outro, ele achava que, a gente achava que ele era o Deus no céu e a gente na terra. Então foi aquela ilusão, certo? E aí, passou um ano e pouquinho, eu gravidei desse menino. e ele falava que o filho não era dele, que o filho era o doceiro, da fábrica de doce, loura do zóia azul. Aí eu falei pra ele, olha, essa criança vai nascer. o dia que essa criança nascer, vai ser o fim seu, que dentro de casa. Ai, capaz mesmo, você vai. Eu fiquei, ganhei o menino, o menino nasceu, ele chegou aqui, morto de beijo do bar, eu falei pra ele, o filho do herdeu, que você fala, tá aqui, tá nas suas mãos, se você quiser criar, você cria, se você não quiser, se mentir da casa, já quero estar ali, pra juntar as coisas, e tudo embora, que eu não quero nem saber do ser aqui dentro de casa, mais. Ele falou pra mim, desse jeitinho, como tá Deus no céu, eu falei assim, eu vou embora, mas você nunca corra atrás de mim, porque vai pensar, que eu não vou dar um centavo, por ele, não deu mesmo, não deu mesmo, mas ele tá com 30 e, 30 e, vou dizer, 34 anos, nunca o pai dele, deu uma agulha pra botar um, pra pregar um botão na camisa dele. E ele conversa com o pai, não? Muito malemar. Malemar. Malemar, malemar, porque ele sabe que o pai dele, fez sacanagem, ele não topa muita cara do pai dele, né, e não absorveu, ele tava com dois dias, que ele saiu do hospital, e o pai dele saiu da porta, que nunca mais, o pai dele pôr o pé aqui dentro. Ele não voltou também? Nunca mais. Falei pra ele, nunca mais, nunca mais mesmo. Falei pra ele, homem na minha vida, nem pintado de ouro, eu não quero mais. Aí, fiz cruz, eu falei, não quero mais. Não quis saber mesmo, nem com a Eza brava. Dona Raimunda, esse vídeo vai ser visto por muitas pessoas. Isso é certo. E aí, as pessoas costumam me perguntar o telefone, contato e tal, porque eles vão querer procurar a senhora. Eu costumo falar o seguinte, assim, olha, eu não dou telefone, nem nada, assim, se Deus levar você até a pessoa, é porque ele quer que você chegue. Né? Porque senão, vai muita gente vai aparecer aqui. Vai. A senhora concorda comigo? Concordo. Então, estamos de acordo. Concordo. porque a primeira vez eu dei o telefone e depois eu sou o Toninho dos remédios lá de Paraisópolis. Mas aí não dá sossego, né? Mas não dá mesmo. Deixa Deus guiar, né, a pessoa. Então, agora eu lembrei, essa terça que veio de Jacareí pra mim. Ah, Jacareí, Jacareí é pertinho lá do São José dos Campos. e o povo traz pra mim, né? Aqui, contudo, eu já não tô nesse negócio aí. Já vem gente de Campo de Jordão. Já vem gente, né? Vem gente de Campo de Jordão, de São Paulo, o povo liga pra mim. De Talbateu, o povo liga pra mim. De lá, de... Onde tá o Roberto Leal, lá, o ex-Roberto Leal, que morreu em Portugal, já vi um senhor de Portugal aqui em casa. Falei, olha, Paraná, tem uma mulher que mora ali, tem uns parentes lá, os parentes dela mandam mensagem pra ela pra mim fazer oração pro povo de lá no Paraná. Esse... Aqui em Santa Rita, é... Paraíso, esses bairros de roça pra que fora tudo, é... Tá de... Um bairro chamado Cambuquiro, que eu nem sei onde que é, o marido, que a mulher vem aqui em casa, virou, falou pra mim assim, olha, eu queria que o senhor fosse morar comigo, senão não ia vir morar na casa do senhor, porque... Atrás, a menina aqui, senhora benza, a menina, o menino fica boa, que é uma beleza, vai embora, passa uns três dias, o menino fica ruim de novo, eu queria que o senhor morar com o meu, de jeito maneira. Seu lugar é aqui? Não, meu lugar é aqui, aqui que eu aguentei minhas consequências, tudo, aqui eu criei meus filhos, aqui eu vou... Até o último dia que Deus me der vida, eu quero estar aqui, né? Porque eu não adianto, ué, não é verdade? Tem que... É aqui, né, é aqui. É aqui, ué, aqui saiu meu marido morto, daqui saiu minha filha, né? e como diz esse ditado, eu também posso sair daqui. Beijão. A senhora tem descendente índio? De índio? Índio. Ah, eu acho que devo ter sim. Porque parece bastante, né? Não tem história de... não falaram para a senhora? Não tem, a minha avó era. A sua avó, então. A mãe do meu pai. Ah, então ela era... e muito brava também, nossa senhora. Quando ela levantava cedo, meu pai falava que ela levantava, sentava desse jeito, na taipa do fogão, de primeiro, A taipa do fogão, né? Sentava assim, pegava o pitinho dela, fazia assim no fogo, ó. Fazia assim no fogão, acendia o pitinho dela, e pegava a chaleira, que era chaleira de ferro, bebia um golinho de café, esse dia ela estava boa. O dia que ela levantava, virava as costas, pô. E estava ruim? Por coisa do fogão, fazia assim com o pitinho dela, assim, ó. Pra virada. E não bebia nem café, esse dia não podia conversar com a vovó. Agora brava, a mãe do meu pai. A mãe do meu pai, era uma bota que ela, eu e ela não conhecia, diz que era a bota moezona, assim, do cabelo liso, mais tocado pra preto do que pra branco, entendeu? E o próprio ser, agora, do lado da minha mãe, já é meu avô, era claro, minha mãe era mais morena, minha avó era morena, claro, também, e o nome do chão, do lado do pai, porque o pai já era mais de, né, o senhor é da onde? Eu sou nascido em São José dos Campos, e eu moro em São Francisco Xavier, não sei se ela já ouviu falar, é a par com Gonçalves ali, que vira pra São Paulo ali, São Bento, Sapucaí, Sapucaí Mirim, já é São Francisco Xavier, pro outro lado da montanha lá. Sua parente daí? Não, a minha família não é de São José, eles são de outros lugares aí, uma parte é de Minas, outra parte do interior do estado de São Paulo, eu acho que eu sou meio cigano, porque eu não paro, por que que você perguntou? Não, perguntou se você é bem parente da Penha, não é? Ah, da Penha, desculpa, não, entendi errado, não, não sou parente, não, mas a gente tem, a gente se conhece há muito pouco tempo, mas a gente se deu super bem, porque parece que ela sabe o que que eu quero, e, e eu sei também o que que ela quer, é essa aquelas coisas, né, e ela me trouxe aqui para, ela já me apresentou pessoas maravilhosas, inclusive a senhora. Obrigada, eu que agradeço. A senhora quer saber do que que meu marido morreu? É, a Penha que lembrou, a senhora quer, eu não perguntei, porque às vezes é delicado, né? Ele já estava trabalhando na beira da estrada, e quando ele levou a foice para roçar, a beira da estrada, Cascavel veio e pegou bem aqui em cima da mão dele. Nossa, deu um pulo na mão? E desse pulo na mão, levou ele para o cemitério. Ué, mas ela pulou alto assim? Mas, ela estava, certa ela estava enrolada, né? Ah, E ele roçando. Ah, ele levantou a cobra. a beira do barranco assim, e nele, certa, ele relou a mão nela assim, né? Ela pegou bem em cima da sabida, a mão dele aqui assim. Pegou e ia demorar para trazer ele para a cidade, quando ele ia pegar, depois do almoço, quando ele saiu para a cidade, era cinco horas da tarde, chegou e já estava quase morto, já, não tinha mais como. Não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais o que fazer. Já estava desmaiado. Tava. Nossa, eu não vi, porque o meu povo não deixou eu ver, porque eu estava dando mamar para o menino meu, a pessoa que cobra, pega-se e vê a pessoa que dá mamar, eu acho que é pior ainda, né? Sim. Aí eu peguei e não deixei, não fui e veio. Falar nisso, e aquela história da cobra mamar no seio da mulher que está amamentando, a senhora já ouviu falar? Já ouvi. Já ouvi a gente contar essa história? Já ouvi a gente contar. A senhora acredita? Eu acredito, porque eu já vi a cobra no pé do guarda-roupa. Eu já vi até mamar em vacas, que é só da verdade, senhor. Vaca, né? Vaca. Vamos falar da vaca, deixa a mulher. Nós estava catando esterco no meio do pasto, porque não tinha serviço na coisa, nós catava os sacos de estopa, levar para o meio do pasto, catar esterco, vender para a fazenda para tirar dinheiro. Ah, daí vendia para a fazenda. E aí tinha um bambuzeiro, tinha uma buta de um cupim perto, assim, deu ali para muito pouco da tarde, a vaca veio louca ao redor do cupim, mas veio que veio louca, louca mesmo e berrando. Ah, eu acho que é Jeracossu, não sei, Jeracossu, Cascavel, só desenrolou de lá dentro, enrolou na perna dela, subiu na perna dela, mamou na mamica dela, até dizer chega. Mas e a vaca deixava? Uai, a vaca. Ah, é uai. Epinotiza? Então, aí mamou à vontade, depois ela desenrolou da perna da vaca, entrou no buraco do cupim de novo, não é muito esperto, nós vimos aonde que ela entrou. Foram ver lá, forçar, né? Não, não fomos ver não. chamemos o rapaz, que era tropeiro, falei para ele, vem cá para você ver que a cobra mamou na vaca aqui, e a cobra está enterrada nesse lugar que está aqui. O rapaz pegou a cartucheira, tem um buraco lá de trás, deu um tirneado, uma rudinha mesmo desse tamanho, assim, que a bota, quando deu o tirneado, foi só leite de vaca que estourou. E a mulher, o povo contava a história para nós, que a mulher, o marido saía cedo para levar comida para a roça, para ir para a roça, mas o almoço dava uma sonera na mulher, disse que a mulher não conseguia dormir, dormia. Diz que a mãe, nossa, meu Deus, será que essa mulher está traindo? Eu chego em casa, não tenho comida, pronto. Não tem nada, eu vou levantar e vou ver ela lá. No caso de terra, no aberto do mato, guarda-roupa, não vou falar guarda-roupa, mas acho que é aquela canaça que tinha antigamente. E tinha um buraco, não foi que o buraco, devia ter liso, de tanto ela entrar e sair. Aí quem chegou lá, pé por pé, abriu a porta. A criança com o rabo da cobra na boca, no cano da cama, e a cobra com a boca, uma amiga da mulher. Ele falou, nossa, coitada dela, eu não vou nem falar nada que ela está traindo. Esperou a cobra, ela sair, entrar no buraco, ela acordou desesperada, nossa, o que você está fazendo aqui? Não fizer moço para você, não fica quieto, não fala nada. Ele falou assim, peraí, puxou a canasta, convocou, atirou ela, e matou, mamou o mundo, o Jarocosu, que mamou nela, vontade. Depois disso, acabou tudo, não deu mais sono na mulher. quando a gente estava dando mamada, tinha medo de dormir de dia. Ah é? De dia? Ah, tinha medo, não é mesmo? Uhum. Inclusive na roça. Vem cá, vem aqui. Esse é visneto, ou é netinho? É visneto. Vem cá. Ele pode aparecer? Pode aparecer? Pode aparecer? Ele vai no YouTube. Pode. Pode. Olha lá. Como que ele chama? Fala, Caique. Ah, eles não falam? Sabe. Fala o seu nome. Fala, filho, Caique. Ele está assustado, né? Fala. Ele está com vergonha do homem? Fala, Caique que eu chamo. Olha, mostra para ele, quantos aninhos você tem? Mostra um dedinho para ele. Mostra. Olha, eu vou mostrar aqui, ele vai achar mais legal. Olha lá. Olha lá, oi, percebi a boca. Ah, agora você gostou. Agora ele gostou, né? Viu a boca? Você? Dá, tchauzinho. Viu? Agora eu vi o sorrisinho na cara. Ele agora lhe de mim. Agora nós vamos para o oco do mundo. Tá bom, você não quer falar nada, Gabi? Não. Não? Aquela é minha neta. Legal. Já que apareceu, é bisneto ele? Bisneto. Bisneto. A senhora está com 74, né? É, 74. Você tem projetos? Sonho, algum plano daqui pra frente? Ah, não. Não? Não. Agora é só rezar e segurar nas mãos de Deus e ir em frente. Porque é plano pra fazer outras coisas assim, a gente não tem porque já está de idade, né? Ué, mas sempre é tempo, não é? Passar pra algum lugar. Passear. Pra aparecer do norte, eu vou. Mas já foi, né? Já fui, e se Deus quiser, eu vou de novo. ele está gostando de vir aqui. Não, deixa ele vir. Gabi, não está atagado, não? Está perdendo bosta. Está cheirando, não. Eu não estou sentindo, não. Ele está cheiroso. É, parece que tomou banho. Olha pra ver, Gabi, você não tem cocô? Não sei? Acho que não. Tomara que não seja eu, né? Acho que não é ele. Pode com o pedão fumaça, né? Eu estou perdendo fumaça porque eu fiquei do lado do fogão de lenha que a tia Bega estava fazendo. Estava fazendo leite ferrado. Não. Leite de mamona. É, leite não, óleo? Óleo de mamona. Óleo de mamona, é. Bom, então a senhora não tem planos? Eu não acredito, porque uma pessoa tão viva igual a senhora... Eu gosto... Porque a senhora não quer falar, né? Não, eu gosto de sair. Assim, pergunta a minha neta, se eu saio e vou, trabalho para as comunidades, Trabalho voluntário. Trabalho voluntário, para Nossa Senhora, para São Caetano, e o povo que chama eu para ir, Judá, Napai, qualquer lugar eu vou, Aparecido Norte eu vou, e lá em Olambro, meu irmão quer que eu vou, mas eu não tenho coragem de ir, porque eu não gosto de ficar fora de casa, já acostumei a ficar dentro de casa, né? Então, não é fácil. A rosa, não vou nem na Casa da Rosa. Não vou na Casa da Rosa, não vou na Casa do Divaldo, meu ali em cima, não vou na Casa da Esterlino, que é a mulher do outro. O meu não vou na Casa de ninguém. Os outros que vêm aqui? Os outros que vêm aqui. Prefiro que venham aqui, porque aqui eu estou aqui. Eu também acho melhor, né? Legal. Bom, então eu quero agradecer a senhora. Eu que agradeço, senhor. Dizer que foi uma entrevista muito legal, agradecer a Penha que me trouxe aqui, né? E porque a senhora conta de um jeito muito gostoso, a senhora usa umas palavras que a gente não conhece, mas a gente entende quando a senhora fala, né? Sei como é que é. E que essa sua energia vá para o mundo. Vai. Vai para o mundo inteiro, daqui a pouco eu estou no centro do mundo, não estou sabendo. Já vai estar mesmo, porque o povo gosta de assistir esses vídeos aqui. Obrigado, viu? De nada. Posso dar um abraço na senhora? Abracinho, né? Não vou fazer igual o homem do barco. O homem do barco abraçou e eu, mas... Entendi. Tá bom. Se segura aí, tem. Obrigado, dona Raimundo. Obrigado, viu? De nada. Obrigado, senhor. Agradeço a dar seu tempo e a sua energia linda para esse mundão aí. Isso. Eu sinto feliz com isso. Obrigado. Olha lá, dá um abraço no homem, olha lá. Eu? Dá um abraço nele? Opa! Olha lá. Vai que você vai para o louco do mundo com a vó também, olha lá. Vamos para o mundão. Vai para o mundão, a vó. Caique. A senhora tem as ervas que você faz o chá? Ou você vai mostrar para ele? Tem aqui na beira do muro, não sei o nome dele. Chico. Chico. Ah, nem deu o meu nome. Não vai coisar, não. Aqui, olha. Mas isso aí a senhora dá as ervas para as pessoas? Dou. Esse aqui é o meu hortelã pimenta. Esse é o pimenta, né? Esse aqui é o fazemos que dá para os nenéns beberem. Ah, pode beber? Fazer, irmão? Para os nenéns pode. Eu não sabia. E esse aqui é o que faz que dá com chifre de carneiro para os crianças beberem. Agora, esse aqui é flor. Esse aqui é flor, né? Esse aqui é flor, esse aqui é flor, esse aqui tudo é flor. Tudo é flor, tudo é flor. Olha lá, para o lado de lá também tudo é flor, mas lá também tem remédio. Tem remédio e tem flor também. Tem sim. Esse que a senhora cuida, né? Para o seu dia que a senhora cuida. Tem que cuidar, né? Mas então, se a senhora receita algum remédio, aí a pessoa procura em outro lugar, né? Porque a senhora não tem para dar para todo mundo, né? A maioria... Tem? Tem. Ali tem o resto do remédio plantado ali, aqui tem... Meu hortelã pimenta está feio, mas está bonito. É dos tarques, quanto mais você pane, mais Deus aumenta para você. Então está precisando apanhar, né? Vai ver que não está tenuoso, por isso que ele está assim triste. Não, ele está triste assim, sabe por causa do quê? Porque eu apanhei muitos dias atrás para dar para os outros. Aí aqui, olha, quantos florinhos, olha. Foi apanhado para dar para os outros. E aí, gostou da minha paisagem? Gostei, gostei. Ficou bonito aí no meio das flores. É verdade. Agora eu vou ficar chique no meio das flores. Não vou ver da minha porta, da minha casa. Aí eu vou para o oco do mundo, mais chique ainda. E aí, gostei. E aí, gostei.